Agora eu quero chamar sua atenção para um caso que está sendo investigado em Jaraguá do Sul. Um homem denuncia ter sido vítima de homofobia. Depois de uma discussão em um bar, ele teria sofrido agressões ao deixar o estabelecimento. O suspeito de cometer o crime seria um advogado. A cena foi registrada por pessoas que o acompanhavam e o caso, como eu disse, então já está sendo investigado. Polícia Civil está à frente da investigação. Vamos ver na reportagem. O vídeo mostra um rapaz sendo agredido em frente a um bar no centro de Jaraguá do Sul. A vítima, que é homossexual, denuncia que o motivo foi por homofobia. Os xingamentos começaram ainda dentro do estabelecimento. E ele estava num grupo dessas pessoas, o agressor, e acabou comentando, a gente conversando sobre ele, né, homossexualismo. E eu acabei questionando ele, né. Porque, mas, né, sem maldade nenhuma, só perguntei, ah, mas você não é gay? É, aí onde ele falou, deu uma cuspida assim no chão e falou, gay, vocês são aberrações, vocês são anomalias. E ficou bem nervoso, assim, né, e eu, meu, desculpa, saí de perto. Falei, nossa, que caro otário. Ainda comentei com a testemunha, com a Larissa, que é a menina que acompanhou tudo. E continuamos conversando ali. A gente estava falando sobre o alemão, eu estava falando sobre os meus avós, que a gente estava quebrando paradigmas em casa e tal. E aí ele ficou nervoso de novo e, ah, você está falando agora mal de alemãe, seu veado. Eu vou arrebentar tua cara no asfalto, ele falou pra mim. Duas mulheres que estavam no bar se ofereceram para o acompanhar até a pousada, já temendo pelo pior. Segundo o Anderson, no lado de fora, o agressor, que também estava indo embora, parou o carro, desceu do veículo e iniciou as agressões. Ele parou o carro, desceu do carro e já começou a me agredir extremamente, me agredindo verbalmente e fisicamente. E assim, antes dele ter sido homofóbico, preconceituoso, arrogante, ele foi covarde, porque ele sabia que eu não ia reagir. Eu sou magrinho, eu sou pequeno, eu sou fraco e ele é super forte, é um homem baita forte, muito forte. E ele sabia que ia conseguir o que ele queria. Nesse vídeo gravado por uma testemunha, Anderson pede por ajuda e diz que vai registrar BO. Ele não conhecia as duas mulheres que aparecem na imagem. No corpo ficaram os hematomas e as marcas da agressão. Anderson precisou levar pontos, mas procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Segundo o delegado Marcelo Schibelbein, a investigação está em andamento e só após a conclusão do inquérito, será possível decidir se as agressões aconteceram no contexto de homofobia. Mas se for confirmado, o agressor poderá responder também por lesão corporal e crime de racismo, já que em 2019 o Supremo Tribunal Federal equiparou homofobia ao racismo. O agressor seria um advogado do Paraná. A OAB de Santa Catarina se manifestou e emitiu uma nota de repúdio. Disse que está acompanhando as diligências e que se for confirmado que o agressor é advogado, vai instaurar procedimento ético-disciplinar. Nas redes sociais, Anderson recebeu apoio de amigos e desconhecidos. Essa mulher nos contou que ele trabalha como chefe de cozinha, cuida dos pais doentes e dos primos órfãos. Ele tem que pagar de alguma forma e, não sei, com seus trabalhos voluntários, sendo preso, não sei, perdendo o que ele é advogado, perdeu o direito de exercer a função, sabe? Algo assim que, para ele sentir que ele não pode simplesmente pegar uma pessoa na rua inocente, honesta, justa e quebrar na porrada pelo fato do cara ser, sei lá, gay ou o que for, magro ou pequeno ou ele ter se incomodado com algo que eu falei. Mas nada justifica, meu Deus. E nada justifica, independente da opção, independente do que a pessoa defende, independente se é homem ou mulher, homossexual, independente. O que não pode acontecer é quando a gente chega a cenas tão duras e tão tristes de assistirmos quanto essa. A violência, olha só, ela dói. A gente se fica surpreso demais com o que está havendo ali. Então, realmente, mexe demais quando a gente vê o ato violento em si. Por isso que eu disse independente da preferência, da questão, da conduta, enfim. A nossa equipe não conseguiu contato com o suspeito pela agressão que aparece no vídeo. Como o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e a própria nota da OAB disse também que, diante da situação, confirmando ser um advogado também deve abrir um processo de investigação, a gente acompanha e com o nosso jornalismo vai atualizando.